Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de rotina de cuidados com a pele que eu sei que vocês amam, porém só com os meus produtos favoritos de 2018. Não esquece de deixar o like se você gosta de vídeos sobre produtos de cuidados com a pele, esse tipo de coisa, e de se inscrever no canal pra me acompanhar aqui embaixo e não perder nenhum vídeo, me siga lá no Instagram também. E bom, eu separei aqui os meus produtos favoritos do ano inteiro pra vocês, que eu sei que vocês gostam de saber muito de cuidados com a pele, eu amo cuidar da minha pele, cuido bastante, assim, até. E sem mais enrolação, eu já vou começar a falar que a principal coisa, eu acho, que eu vejo na minha opinião pra minha pele ser, é assim, a minha genética, genética conta muito em relação à pele, né? A minha genética é bem boa, minha mãe tem uma pele bem lisinha, dá pra vocês verem nos vlogs, ela nunca teve espinha, e em compensação meu pai, ele tinha bastante espinha, e o Gá, meu irmão, ele tem um pouco, então assim, eu herdei a genética da minha mãe, porque eu nunca tive problema com acne, nem nada, mesmo depois que eu parei de tomar um anticoncepcional, eu agora tenho, tipo assim, um cravinho aqui, uma espinhazinha ou outra, mas bem pequena, eu acho que eu até tô com uma aqui, ó, mas sabe, nada demais. Mas além de genética, o que eu acho que eu sempre fiz e que faz muita diferença é que eu não durmo de maquiagem, eu tiro a maquiagem sempre, eu não deixo a minha pele com maquiagem. Então pra mim o passo principal é você limpar bem a pele, e eu tenho vários produtos de limpeza, porque eu faço, tipo assim, uns passos específicos. Pra vocês terem noção, de 10 produtos que eu vou mostrar pra vocês aqui, 5 são de limpeza. Então primeiro de tudo que eu faço, vamos supor que eu tô com maquiagem, quando eu vou tirar minha maquiagem, vamos supor que você trabalha todo dia e você chega em casa e quer fazer sua rotina de cuidados. A primeira coisa que eu faço, então, é tirar com um demaquilante. O primeiro demaquilante que eu uso é esse daqui da Clinique, eu já mostrei pra vocês em vários vídeos, ele chama Take the Day Off, ele é um balme, e eu gosto muito disso, ó, eu uso muito, já faz um ano e meio que eu comprei esse produto e é o que eu mais uso e ainda tem muito produto aqui. Você pega um pouco no dedo, espalha o seu rosto seco, seco, não pode ser molhado, aí você massageia assim e depois enxágua com água morna de preferência, mas eu enxágua com água fria às vezes. E aí ele já ajuda a tirar, tipo, todo, praticamente todo o grosso da maquiagem, ele remove. Eu amo porque ele não tem cheiro, eu não gosto muito de produtos com cheiro porque eu tenho um pouco de rinite, ele dura bastante e ele é gostoso de usar. Aí, normalmente, não sai toda a maquiagem, principalmente se eu tô com delineado ou com batom escuro, por exemplo, eu venho com demaquilante bifásico. Esse demaquilante bifásico é uma amostrinha que eu ganhei mais pro fim de 2018, só que assim, eu amei, num grau que se tornou o meu favorito de 2018, porque ele é muito bom. Ele chama Bifacial Demaquilante, da Lancome. Então deve ter uma embalagem maior, obviamente, você tem que chacoalhar, viu, demaquilante bifásico antes de usar, você tem que chacoalhar pra misturar. E aí eu uso com cotonete pra tirar, tipo, rímel, delineador, e ele é muito incrível porque ele tira muito fácil, não arde meu olho, e eu acho que é o que mais tira a maquiagem que eu já usei. Tá, aí depois disso, ainda não acabou. Tipo assim, eu passei esse, enxaguei. Daí agora eu passei esse, dei uma enxaguadinha no rosto de novo. Pra me certificar de que saiu toda a maquiagem, eu venho com uma água micelar, e eu gosto muito dessa daqui da L'Oreal, é super conhecida e ela não é cara, é uma água micelar barata, tem até um potão grande, ó. E aí o que acontece? Mesmo depois de ter passado todos esses demaquilantes, quando eu uso água micelar, o algodão ainda sai sujo. Então eu gosto muito de fazer isso, porque daí eu sinto que minha pele tá super limpa. E mesmo depois de passar água micelar, não precisa, mas eu gosto de enxaguar o rosto. E aí o que eu faço? Eu venho com meu sabonete facial. Eu sei que vocês vão falar, Luísa, não é possível que você faça tudo isso, mas eu faço quando eu tô de maquiagem. Ele chama Liquid Facial Soap. Esse aqui é o extra hidratante, porque eu comprei na época que minha pele era seca. Hoje em dia eu poderia comprar o normal, porque minha pele não é mais seca, mas assim, eu gosto muito. Porque ele não resseca a pele, ele tira absolutamente tudo, é impressionante como ele limpa, e ele deixa a pele hidratada. Então eu adoro esse sabonete da Clinique, eu tenho até o Embarra também, e dura muito também pra mim. E aí depois de lavar a pele, eu venho com esse tônico, que eu amo demais, porque o cheiro é muito gostoso, da Nuxe. Ah, gente, tá escrito em francês, eu não vou me arriscar, meu francês é ótimo, mas não vou ficar aqui me gabando, né, pra vocês. Ele é muito bom, ele tem um cheiro muito gostoso, eu amo essa marca, Nuxe. Mas, gente, pode ser qualquer tônico que você tiver. Esse aqui, ele é de rosas, por isso que eu adoro o cheiro, sabe? Então eu já vou aproveitar, porque eu já lavei a minha pele com o sabonete, eu vou passar esse tônico aqui com vocês mesmo, eu coloco um pouquinho de algodão, e passo normalmente no meu rosto inteiro. Quando eu estou sem maquiagem, vamos por hoje, que é um dia que eu estaria sem maquiagem nenhuma. Eu só chego em casa, e começo nesse passo aqui. Eu primeiro lavo e depois passo o tônico, e aí simplifica muito, né? Tipo, bem menos coisas. Aí, ó, é importante você lembrar de passar no pescoço e no colo também. Vou falar que nem sempre eu lembro, eu tô com queimado aqui de babyliss, mas é importante, porque o pescoço envelhece também, então vamos cuidar. Olha pra vocês terem noção, olha isso aqui. Vou mostrar, eu acabei de lavar meu rosto. Vocês estão vendo? Olha a sujeira que está no algodão, pra vocês verem como precisa limpar. Então, esses pra mim são considerados os passos mais importantes, sinceramente. Aí, depois que minha pele está bem limpa, eu começo na sessão hidratantes. A primeira coisa que eu uso, e que eu usei o ano inteiro, e definitivamente é o meu produto favorito, é esse Serum 10 da SkinCeut, que eu acho que eu nunca mostrei aqui pra vocês. Ele tem 10% de vitamina C e ácido ferrúlico. Ele é bem um líquido mesmo, assim, ele é totalmente líquido, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar, pingar, né? E esse produto, tá até escrito aqui, ele é preventivo, então ele ajuda a prevenir linhas de expressões e manchas. Tanto a vitamina C, quanto o ácido ferrúlico, eles são antioxidantes, ou seja, eles previnem o envelhecimento precoce da pele, então já é muito legal. Vitamina C, ela deixa aquela, a pele mais glow, assim, com aspecto mais hidratado, mais bonito, mais viçosa. E o ácido ferrúlico é muito legal, porque ele ajuda a combater os danos causados pelo sol, pelos raios ultravioleta. E aí, com isso, ele ajuda a prevenir e tratar manchas que podem formar na pele. Então, depois de limpar a pele, passar o tônico, esse sempre é o primeiro produto que eu passo, e aí eu passo, eu pingo umas gotinhas na mão, porque ele é muito líquido. Aqui fala pra você pingar cinco gotinhas, mas eu acho que eu pingo até menos, porque eu sou econômica, esse produto é caro, e passa no meu rosto inteiro. Esse produto eu gosto muito, gente, porque assim, ele é uma água, depois que você passou, tipo assim, ele some, absorve muito rápido. Então, passou, sumiu, tipo, não sinto mais, tem até que espalhar bem rápido, porque seca. Todo esse tempo, eu tava com o algodão grudado aqui, porque eu acabei de ver, tirei, eu não tinha visto, mas assim, relevem. Aí, de hidratante para o rosto, eu tive dois muito preferidos do ano. O primeiro, que eu acho que o que eu mais usei, tanto que tá na metade, foi esse aqui, mineral 89. Eu gosto muito desse hidratante, porque ele é muito leve, ele é em gel, e ele é composto, ele tem água termal na fórmula. Então, assim, ele tem 15 minerais que são presentes na água termal, concentrado a 89%, por isso que chama mineral 89, e também tem ácido hialurônico, que tem a função de hidratar e preencher. Então, eu gosto muito, ele absorve muito rápido também. Eu gosto de produtos que absorvem muito rápido, porque minha cidade é muito quente. Então, eu não gosto de ficar com a pele melecada. Antes, quando minha pele era seca, eu passava uns hidratantes muito mais potentes. Hoje, que minha pele é normal, eu gosto de hidratar, não deixo de lado hidratação de jeito nenhum, mas de uma maneira mais tranquila. Esse aqui, pra quem tem pele oleosa, gente, assim, a pessoa vai amar. Ele é incrível, porque ele seca, ele é em gel, ele absorve rápido e não deixa aquela pele com aspecto oleoso. Então, eu vou passar ele hoje aqui com vocês, porque eu acho que foi o que eu mais usei de todos. Ó, ele é transparente, um gelzinho mesmo, tanto que ele nem escorre. E aí, ele espalha muito rápido, eu acho que ele rende muito esse produto. Dá uma sensação no rosto de refrescância, então, sabe, ele é geladinho, é muito gostoso. E aí, é bom você passar o hidratante, sempre fazendo, assim, esses movimentos pra cima. Confesso que eu não faço muito isso, que eu não tenho esse hábito, mas eu sei que isso ajuda pra você, assim, ao longo do tempo, né, ficar com a pele mais pra cima, pra, assim, tipo, diminuir a ação da gravidade. E eu estou com 26 anos, né, então, acho que eu vou começar a fazer. E meu outro favorito, que eu vou alternando entre um e o outro, é esse serum aqui, da Vichy, que eu amo, idealha. O cheiro dele é uma coisa muito deliciosa, eu acho que é de rosas também, eu adoro o cheiro de rosas. E ele tem um cheiro muito gostoso, ele é super levinho, porque é um serum, né, então absorve super rápido. E a função dele também, além de hidratar, ele é um antioxidante. Ou seja, também ajuda no rejuvenescimento da pele. Então, eu gosto muito de usar esses hidratantes, que tem agregados o efeito antioxidante, que já ajuda bastante. Eu achei que depois que eu comecei a usar, esse tipo de produto, minha pele melhorou muito. E aí, a noite, eu, assim, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de passar hidratante pros olhos, durante o dia. Raramente eu passo, eu sei que eu tô errada. Mas, quando eu uso, eu uso à noite, eu tenho certeza que essa aqui eu já falei no último vídeo, que é esse Creamy Eye Treatment with Avocado, da Kiehl's. Ele é um concentrado de óleo de abacate, então ele é super, hiper, mega hidratante. E é muito legal, porque diz aqui mesmo, e é verdade, que a textura dele, ele é um creme bem concentrado, gente, ó. Ele não cai de jeito nenhum. É uma pastinha mesmo. E essa pastinha, ela não vai pra dentro dos olhos, então não incomoda. Eu gosto muito de passar a noite, e isso aqui dura muito tempo. Esse potinho aqui é o menor, e eu já comprei faz um ano e meio. Não vou passar ainda, porque eu gosto de passar antes de dormir, porque como ele é bem concentrado, eu não gosto de usar antes da maquiagem. mas tem um que eu estou amando, que eu amei, porque foi uma compra assim, meio que recente, na verdade foi na metade de 2018 que eu comprei, e realmente é muito bom. Eu gosto muito de usar ele antes da maquiagem, que é o Fast Response, da MAC. Ele é muito legal pra você usar antes da maquiagem, porque ele tem cafeína na composição, então se você tá com aquelas bolsas nos olhos, ele ajuda a desinchar na hora. Ele realmente dá um efeito instantâneo. Além disso, ele firma a pele também, e ele tem um disfarce óptico, então é ótimo pra você usar antes da maquiagem, inclusive foi feito pra isso, e eu vou aproveitar e passar, porque, ó, ele é um cremezinho, eu já vou passar, porque eu vou realmente gravar, acho que um vídeo pra vocês, e aí eu já vou aproveitar, né? E ele é muito gostoso, porque ele é realmente muito leve, ele tem uma textura meio siliconada, é impressionante, gente, ele ajuda muito. Se você tem problema com linha, corretivo acumulando nas linhas, esse produto é incrível, ele é muito, muito, muito bom. E por fim de tudo isso, eu passo o protetor solar, né? Obviamente. Todo mundo tem que passar, eu sendo muito branca, mais ainda, e eu gosto muito, que vocês já estão cansadas de saber, nesse canal, do Helio Care, ele é meu protetor preferido, mas acabou, e eu não comprei outro, porque eu quero testar novos protetores pra falar pra vocês, né? Porque eu acho que vocês não aguentam mais eu falar do mesmo protetor. Eu gosto do Helio Care, porque ele tem cafeína também na composição, então ajuda a pele a dar uma acordada. Mas, recentemente, eu comprei esse aqui da Vene, que eu gostei bastante até, ele chama High Protection Avene, e é isso. Gostei, porque ele é fator 50, eu comprei, ele é resistente à água, por 80 minutos, tá escrito aqui, mas o que eu achei mais legal, é que ele é muito fluido, ele tem uma textura, tanto que quando você chacoalha, ó, tem até uma bolinha pra mexer, então ele é super, super, super fluido, vou pingar pra vocês verem, ó. E aí, por causa disso, ele absorve muito rápido, a pele absorve muito rápido, então fica melecada. A única coisa é que ele tem um leve cheiro de protetor, e ele fica um pouquinho esbranquiçado, até absorver, né, depois que absorver ele fica de boa. E é por isso que eu ainda continuo amando mais o Helio Care, porque ele é em gel, ele não é branco, ele tem uma corzinha assim, meio nude, e ele não tem cheiro de protetor, ele tem um cheiro meio de frutas assim, então eu acho mais gostoso. Quero muito testar o protetor Aquarich, da Biore, mas ainda não comprei, porém vou comprar pra testar, porque tudo não fala muito bem. E, basicamente, é isso. Esses são os meus cuidados com a pele, além do que, eu acho que é uma coisa que dá muita diferença, óbvio, é o que você come e água. Se você bebe muita água, a sua pele fica muito, muito, muito mais linda. Então, assim, é isso. Esses foram os produtos que eu mais usei, e amei, em 2018. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida, me deixa aqui embaixo, que se eu souber, eu vou tentar responder pra vocês, mas assim, muito importante, consulte a sua dermatologista, sempre vá ao dermatologista, e pergunte o que é ideal pra sua pele. Porque a minha pele é uma, a sua é outra, e às vezes o que dá certo em mim, não dá certo em você. Então, sempre é. Se você tiver a oportunidade de ir, uma dermatologista, é show, tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!